Os jornalistas Maria Ressa das Filipinas e Dmitry Muratov da Rússia ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2021 O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira pelo comitê norueguês do Prêmio Nobel Ressa, de 58 anos, é repórter filipino-americana e editora do site de jornalismo investigativo Rappler E foi presa pelo governo de Rodrigo Duterte em 2019, acusada de violar uma controversa legislação contra a difamação cibernética Devido a uma reportagem que acusava o empresário filipino de atividades ilegais Já Muratov, de 59 anos, é cofundador e editor-chefe do Novaya Gazeta Um dos principais jornais de oposição ao governo de Vladimir Putin O comitê norueguês descreveu o veículo como o mais independente da Rússia atualmente A escolha, justificou o porta-voz do comitê Berit Reis Anderson Foi um aceno à defesa das liberdades de imprensa e de expressão Abre aspas, pré-requisitos para sociedades democráticas e para a paz duradoura Eu não sou exatamente alguém que morre de amores pelo Prêmio Nobel da Paz Um prêmio que foi banalizado e que já foi parar até em lugares sem qualquer sentido Como, por exemplo, com o terrorista Yasser Arafat ou com o embusteiro Al Gore Mas esse prêmio desse ano reforça, sim, a importância do fator coragem na profissão de jornalista Algo cai entre nós um tanto em falta no Brasil Ao buscar a verdade e lançar luz sobre o que os poderosos gostariam de manter às sombras O jornalismo leva informação ao público e serve até como uma espécie de poder moderador Ou assim deveria ser E o grande teste é observar quem realmente detém poder para calar, comprar, intimidar ou perseguir jornalistas Com Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, muitos jornalistas viraram militantes de oposição Demonizando os presidentes e passando pano para todos os abusos cometidos por seus poderosos adversários No Brasil, a velha imprensa cata pelo em ovo para desgastar Bolsonaro E quando nada encontra, inventa uma fábrica de fake news Já em relação a seus opositores, aí reina o mais absoluto silêncio, cúmplice O governador João Dória, por exemplo, é alguém um tanto protegido pela mídia em geral Que é irrigada com recursos milionários de publicidade do estado mais rico da nação Há suspeitas de China Inbox, enchendo os bolsos de muitos jornalistas também Que se tornaram vassalos do regime ditatorial comunista chinês E quanto ao arbítrio supremo, tivemos um caso absurdo essa semana O sigilo de fonte resguardado pela Constituição foi ignorado Para denunciar uma funcionária do ministro Lewandowski Que passava algumas informações ao jornalista Alain dos Santos, do Terça Livre Coisa séria, coisa grave Mas a imprensa achou adequado expor a mulher, uma mãe de família E ainda chamou ela, inclusive, de espiã, de informante, de um blogueiro bolsonarista Ou seja, ali tínhamos um jornalista com a coragem de averiguar o comportamento Das figuras mais poderosas do nosso país Com denúncias graves Como a de que ministros mudavam suas decisões, seus votos Após algumas ligações ali de certas pessoas Em vez do jornalismo mergulhar de cabeça nisso Que é o relevante da história Os veículos de comunicação preferiram destruir a vida da fonte E também o jornalista para proteger o STF Qualquer um pode xingar, demonizar Ou até mesmo desejar a morte de Bolsonaro abertamente Nada acontece Mas há jornalistas presos por atacarem o STF E nossa imprensa considera isso normal O grande teste de coragem do jornalismo É perguntar qual é o risco de retaliação Que as suas investigações e reportagens produzem Investigar Putin e Duterte é perigoso mesmo Investigar Bolsonaro, não Já investigar ministros supremos... Hum... Hum...